Olha quem está aqui, o nosso querido Neza chegou e no vídeo de hoje eu vou fazer as nossas primeiras impressões do novo top laner que chegou aqui no OneHotKings. Vem comigo, que é o seu amigo, que é o seu Vitor do Canal Utilizando e bora lá para mais um vídeo. Então meus queridos, estou com o nosso querido Neza, o novo herói que vai chegar no dia 27, às 9 horas da noite aqui no nosso servidor. Estou aqui testando ele no modo bot, ok? Então bora que bora ter essas primeiras impressões aqui do Neza, um top laner, selva. Bem mais ou menos, vou ser sincero aqui no herói que eu sou muito fã não, ok? Na hora que eu estava com muita expectativa, acho que a Tencent... Agora vamos abrir aqui a realidade, comente aí até nos comentários. Pô velho, Tencent, por favor, traga heróis mais interessantes, velho. Poxa, por favor mesmo, mano. Não dá para ficar nessa toada de esses níveis de heróis que estão vindo não, ok? Poxa, sei que vocês estão querendo, sei lá, ter uma progressividade de heróis, para não gastar o gosto da galera toita, mas está muito ruim, mano. Essa progressão, tá? Tem heróis mais interessantes para vir e para trazer. Mas depois do momento denúncia, vamos aqui comentar sobre o novo herói Neza? Ele tem a primeira habilidade, que ele dá um danozinho em área, ok? E isso comba com essa passiva, porque ele tem a passiva de queimação. Os adversários que são infletidos pelas habilidades dele, ficam sofrendo a queimação. E graças a essa queimação, ele ganha o shieldzinho dele, tá? É um shield base, não é baseado na vida esse shield, é baseado na passiva dele, ok? É um shield que se baseia na passiva dele. Tem a segunda habilidade, que ele vai sempre atrás dos seus adversários, mas que essa habilidade é um pouco bugadinha. Eu não sei como que ela funciona, seja de tempo em tempo ou tals. Mas é uma passiva aí que ele tem, é uma segunda habilidade que ele tem. É o ultimate dele, agora tem duas fases. Para quem gostava com esse herói de antigamente, agora você tem essa habilidade, a ultimate, que vai em minions, torres, monstros adversários e heróis adversários. E você tem também a ultimate, no qual quando você dá ataques aos seus adversários, você, tipo, estaca uma segunda fase dessa sua ultimate. Na qual você consegue ir por trás desse adversário e dar um empurrão nele. Algo que, teoricamente, era para você conseguir levar e empurrá-lo para debaixo de torres e tals. Para uma team fight ser mais interessante, eu quero usar esse aqui com Arthur, tá vendo? Eu não consegui mirar na pessoa que eu queria. Mas aqui com Arthur, eu vou para trás dele aqui, ó. Eu empurro ele, ok? Algo que, teoricamente, era para ser bem interessante, ok? Era para ser mais interessante, mas a vida não é tão feita assim de coisas interessantes. É um herói bem mais ou menos, ok? A quimação dele é boa. Eu não me lembro ainda se ele continua sendo um corta-cura ambulante. Porque o Max Dual-V era meio que um corta-cura ambulante. Será que ele tem esse efeito ainda? Pode ser interessante, tá? Mas, enfim, eu realmente acho que ele vai ser mais um daqueles heróis que vão ser lançados e esquecidos mais uma vez. Por isso que eu nem estou tão hypado não, tá? Toda vez esse vídeo mais de primeira impressão aqui é mais que um ritual que a gente sempre traz. É um canal de conteúdo, então eu tenho que trazer as informações para você. Estou usando ele selva para a gente conseguir ficar forte mais rapidamente. Não deixar os bots na mão de uma... Essa lane é uma mão de um... Nossa, deixar o bot numa lane tão importante como essa, né? Deixa eu ir lá o tanto aí para vocês verem. Eu vou estar nela ali, ó. Fico fixo nela. É tipo um targetzinho que eu dou nela mesmo. E eu vou lá e finalizo ela. A quimação já morre, ó. Pou! É, 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 é ok, tá? Nada muito forte. É um herói ok. E esses bots estão com as lane trocadas, né? Pô, esses bots é brincadeira. Meu Deus! Não é lembrando como é só para mostrar as habilidades? Nada demais? Então não tem muito bem ou não. Nem lembro o livro que eu coloquei. Mas... Essa panha de mostrar as habilidades mesmo não se baseia por kills que a gente pega. E olha aqui, tá? É mais para a gente ver como que ele está. As minhas impressões e isso e aquilo. Para a gente saber como que ele vai se encaixar no meta. Depois que indica contra o player mesmo. Que ainda não dá. Só a partir de 9 horas da noite. Eu imagino que ele vai estar ali na classe B mais A. A menos, sabe? B mais A menos. Mais que isso eu acho muito, muito difícil, ok? Mais que isso eu acho praticamente impossível. Tá ligado? Praticamente impossível. Porque ele realmente é o herói que... Sei lá, velho. Eu não gostava do Max no OV. Eu não vou gostar do Max no OQ, né? Queria que viessem outros heróis mais interessantes. Mids mais interessantes. Papilenis mais interessantes. Selvas mais interessantes. Outros heróis mais interessantes, né? Eu luto sozinho. Mas como nem tudo na vida do jeito que você quer. Você tem que aceitar as coisas que acontecem com você. E infelizmente, viu? Pô, eu estou muito pessimista nesse vídeo, né? Bora lá, galera! Chegou! Nessasão! Saudades da época que todo herói era meta, né? Pô, agora todo herói que chega é fraco. Saudades dessa época que todo herói que chegava era forte, mano. Nó! Todo herói que chegava quando chegou Alessio, Alain, Mayene e tal. Era muito bom, mano. Reino do Dolly. Agora vem esses heróis aí, mó meia bomba. Eu quero testar ele também. Vendo como que ele se porta pra fazer o objetivo, ok? Esse Arthur no mid aqui tá me encantando, mano. Esse Arthur no mid aqui tá me encantando, rapaziada. Esse Arthur no mid aqui tá... Tem que ir legal, viu? Tem uma movimentação bem interessante. Tem um TF ali. Vamos lá. Ah, eu tenho no Minion, né? Gênio da bola. Ó, deu um olé. Ele tá meio bugado, essa ultimate dele. Tá meio barulhenta demais. Vamos ver como que ele faz aqui o objetivo? Ele faz rápido. Tô meio enfidado, né? São 5 minutos de PT, 5 kills, ok. Passei aqui rápido, bom. Bom, interessante, hein? Vou ter que ir rapidinho. Até que é ok. Ok. Não sei se acabar essa PT aqui rapidinho, nem por que ficar esticando isso, né? Só armar aqui. Ó, assim que pega aqui, ó. Tranquilidade. Já sai ali. Tá ligado? Bem de boa. Fica lá embaixo. Ih, a dublagem dele ficou até que legal, hein? Esse pode vir. Pode vir, fraco. Até que ficou da hora. Pode ser na nua que cai no meu time, pô. Vou te mais torta do que eu. Boa, ok. Ele tá dando um dano interessante. Nas circunstâncias atuais, ok, guys? Quebrando todas as regras. Em late game deve ser melhor ainda, porque aí não vai ter torres pra atrapalhá-lo, né? Agora, essas torres devem atrapalhar muito ele. Ah, ela me levou. Ela me... Ah, velho. Pelo amor de Deus, ô. Eu tive que ter sido de tudo para me tornar quem eu queria ser. Ai, mano. Aí é foda, daqui, ó. Até que esse shieldzinho dele tá que é bom, hein? Será que ele vai ali? Será que ele vai ali vir aí de frente ali? Vamos pegar a nua. Boa. O que é esse rolinho? E tem que olhar, tô segurando a lenda lá direitinho, hein? Eu paro de formar já, hein? Não vou formar mais não, hein? Vão precisar de uma arma muito boa se quiserem enfrentar. Tô me dando, tá? Tô fazendo ele tanque, tá, guys? Não tô fazendo ele... Deixa eu ver se você... Não me leva pro mid de novo, não. Tomei. Aqui eu tomei. Aí você pode usar pra fugir também. Ah, vai pro lado certo. Você queimou? Boa que tancando a gente tá, né? Tancando a gente tá, pelo menos. Pode vir, pode vir, pode vir, fracotes. Queria saber o que que dubla em Walk, pode fazer esse trabalhinho de postar sempre o que que dubla os novos heróis. Ia ser interessante. O que não me mata me fortalece, me deixa mais rápido e esperto. Gênio da bola e noite. É assim que tem que ser. É assim que o Meneza tem que ser. Não, 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 não. Nossa senhora, essas ultimates da daqui, ó, mano. Eu tive que desistir de tudo para me tornar quem eu queria ser. Quero base, quero base. Manda base, manda base. Manda base, que é melhor. Não tem nenhum B.O. Eu lutei pela minha liberdade, ele determina o que eu faço. E é isso, né? Pô, eu fico até... Acho que eu nem consigo mais esconder o quanto que eu fico decepcionado com esse tipo de heróis que vão chegando no nosso servidor, né? Eu não consigo mais, tipo, aaaah, herói! Pô, só tô trazendo aqui pra vocês pra galera ver. Tem muita gente que não joga mais o jogo. Eu sei disso, tá? E acompanho o jogo pelo meu canal, então eu sempre faço serviço aqui por vocês mesmo. Então, conta o like aí de vocês, na moralzinha de vocês aí, velho. Porque, porra... Esse tipo de herói aqui é brincadeira, mano. E o foda é que você vê os heróis que tem lá na China, você fica tipo, porra, mano. Um herói da hora. Pra que trazer isso, velho? Tipo, pra que, mano? Por que? Tá ligado? Por que, velho? Por que, velho? O que não me mata, me fortalece. Bugou, tá? Deixa mais rápido, espera! Eu buguei, tá? Isso que é mais tristeza. Você sabe, hoje, esses dias, eu trouxe uma gameplay de Hayui. Pô, uma nova heroína, uma heroína bem interessante lá, que... A do portal lá. Ela é muito da hora de jogar, velho. É muito divertidinha e nem é meta lá na China, velho. A hora é inokei, sabe? Nada demais, mano. Ela só leva o pessoal pra uma outra dimensão e mata o adversário lá dentro. Só isso. E, tipo, por que não trazer pra gente esse tipo de herói, velho? Por que não, velho? Por que não trazer esses heróis assim legais, velho? Tudo o que a gente queria, tá ligado? Tudo o que a gente quis. Será que eu faço isso aqui? Eu acho que eu morro, hein? Eu morro. Dominando! Caribaz. Sabe, por que não? Sabe? Por que não? Por que não? Ah, porque... Eu queria que eles trouxessem uma explicação. Tipo, de por que não trazer os heróis que são legais, mano. Os heróis que a galera pede. Os heróis que a gente queria jogar, sabe? Vou até falar um baixinho aqui pra tentar sentir. Escuta a nós, mano. Escuta a nós o que você sente. Traz os heróis da hora pra nós aí. Peguei essa arturzão. Aí ele morre. Eu não tô falando que o Neza é horrível de tudo, não, tá, galera? O Neza é interessante, velho. Só que dá pra trazer algo mais da hora, não dava? Dá pra trazer algo mais da hora. Gente, tem o Neza. Mas essa foi a gameplay do novo herói Neza. O novo top-liner que vai chegar aí no nosso vídeo. Gostou do conteúdo? Like, um beijo, compartilhe. Valeu, falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.